E aí gente, já tá bem tarde, mas a Wendy tá lá dormindo lá no sofá, então eu vou fazer uma trollagem nela. Vocês viram que alguns anos atrás ela fez uma trollagem comigo, ela ficou me ignorando né, por um bom tempo. Mas essa vez é minha vez, eu peguei um creme de barbear, e eu vou colocar isso na mão dela, e aí eu vou dar uns cosquinhos no rosto, e você sabe né, como é pegadinho, eu espero que ela passe a mão tudo no rosto, vai ser muito engraçado, vamos lá. Deixa eu fazer minha mistura aqui né, deixar bem fofo, pra colocar na mão dela. Essa parte é bem difícil, eu tenho que preparar a mão dela, porque a mão dela tá assim, sabe, a mão dela tem que ser assim, então eu tenho que fazer isso sem agudar ela. Deixa eu fazer minha mistura aqui, deixa eu fazer minha mistura aqui, tá? Amém. 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 Eu consegui. Recentemente ela tá um pouquinho doente, né? Só um pequeno gripe, né? Mas ela toma um remédio pra ajudar a dormir a noite e tudo. Então eu acho que isso tá ajudando. Normalmente quando eu toco ou mexo nela, ela tipo acorda e olha e deita de novo. Mas ela não lembra nada disso o outro dia. Então eu aposto que ela tá ali só dormindo. Eu aposto que de manhã ela não vai lembrar nada. Bem, se isso funcionar, ela vai lembrar. Porque aí ela vai ter um monte de creme no rosto. Ok. Agora essa parte também é difícil. E aí E aí E aí Deixa eu pegar minha ferramenta aqui. E aí Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Eu não acredito que funcionou, meu A bichinha ainda tá cansada Amor, tá nesse rosto tudo Era para usar o gentileiro porque você passou na boca Creme de barbeira Vingança Você me ignorou Agora você recebe isso Tá, vou pegar um pano para ajudar a limpar Já tá no sofá e tô Deixa eu pegar uma toalha aqui É amor, deixa eu limpar aqui Era para ser gentileiro porque você comeu Limpa a mão Eu vou limpar o sofá Eu vou ajudar a limpar aqui, tá? Eu vou ajudar a limpar aqui Eu vou ajudar a limpar aqui Desculpe amor Pode dormir agora, ok? Pode botar fone de ouvido de volta Pode dormir Te amo, viu? Gente, eu tô muito feliz que funcionou Eu tô muito feliz que funcionou Eu estava muito ansioso para conseguir isso E finalmente eu consegui minha vingança Ela me ignorou E eu dei volta Espero que vocês gostaram Deixa ali o seu like se você gostou E eu tô gostando dessa coisa de drolagem Então acho que vou fazer mais no futuro Obrigado por assistirem, gente Boa noite e até mais Tchau